O Globo Esporte revelou ontem. Segundo o livro dos recordes, a namorada de Ronaldinho não é a recordista mundial de embaixadas. O recorde pertence a Cláudia Martini, feito em julho de 96. Eu fiz 7 horas, 5 minutos, 25 segundos, e deu 41.788 toques. E até hoje não houve nenhuma outra mulher que conseguiu quebrar minha marca, então eu gostaria de desafiar a Milene, que diz que faz 9 horas e que não é verdade. A gaúcha Cláudia Martini diz que não é verdade, mas a paulista Milene Domingues confirma, diz que é. E tem como única prova a própria palavra. Foram 9 horas e 6 minutos e foram 55.187 embaixadas. Quando foi? Foi em dezembro de 96. E eu sei que eu fiquei 3 meses treinando, não é coisa que você pega a bola e começa a fazer e faz as 9 horas. Eu fiquei 3 meses treinando. Milene, quero ver. Nunca pensei, nunca tive a pretensão de entrar no livro dos recordes, eu nunca pensei nisso. Tanto é que quando eu fui fazer o recorde, eu me desliguei e não sabia, não queria, sei lá, por falta de conhecimento realmente. Milene, já que você disse que fez 9 horas e bateu o meu recorde, eu convido mais uma vez você para um desafio. Só que não vem com a historinha de joelhinho quebrado, que não tem essa. Ah, e convido o Ronaldinho para ser testemunha desse recorde. Eu teria que me desligar de tudo, de todo o meu trabalho que eu estou tendo agora, de tudo o que eu estou fazendo, e ficar no mínimo, sei lá, 2 meses, 3 meses fazendo isso. E eu acho que esse, para mim, esse não é o momento. Milene Domingues prefere não arriscar, pelo menos por enquanto, oficialmente, a rainha das embaixadas é Cláudia Martini. Milene, vai cuidando de um outro reinado. Uma boa tarde para você.